Música 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 Ninguém passa um plano enquanto o pé de treco Passar com a baranda é desistir Da cada vez se quer na maldade O pecado capital é faidade Mas é pra resolver, se envolver Pra meu nome eu vou fazer o quê? Se bater aí, eu caô, eu já te paro Não, 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 não Mas ninguém é povo, se quer que é radeira Mas férrego, mas férrego, férrego É o que é, rastejador do chão Sente embaixo do pé E farra uma, duas vezes Se bater, tem, tá cagando Cheque mais Trouxe, quenino, já vem Eu sou guerreiro do rap Sempre dá pra vontade Procuro um, Deus, por nós Tô aqui de passagem, tá louca Eu não tenho roupa de teatro Justiça e liberdade A causa é ex-intimado Rap faz o canto e muda os lábidos A morte do rô Pôr um sorriso de criança ou de flor O parceiro tem a ver e ser minha presença Talvez até confuso, mas nem a ori-meza Meu melhor mariguei, sabadão Imaginal, que será, será, é nós Compatão final, liga eu, liga nós Hoje preciso fogo, paraíso O outro tira do juízo Passou e liga eu, diz mal É o ponto que eu peço Patela, tchau, tchau Vida luta É, moleque Boa, baralho Esquente, caralho Boa, baralho Boa, baralho Tchau